Foi assim, a gente encontrou ele lá no show que o Dudu tava, pequenininho. Daí a gente acho que deu um DVD pra ele e daí tava o Louquinho, os caras já andavam de skate lá e tal. Os caras tinham no busão. Já tirou foto, beleza. Deu um DVD, mas dava um DVD pra todo mundo, vendia e eu dava um DVD. Aí a gente teve um outro show, acho que foi em Campinas, que eu esqueci a câmera, lembra? Sim, nossa, é verdade. Aí a gente foi pro show em Campinas, que foi da Red Bull. Era, tinha o Ralph da Red Bull, tinha os obstáculos e tinha o Charlie Brown. Aí a gente chegou assim, falou, vamos tentar entrar ali, trocar ideia com o Chorão e tal. Aí a gente entrou, a gente tava na vibe ainda de ficar se batendo e tal, ficava dando um tapa na cara do outro. Levava a tripa de mico, tá ligado? No bolso, esticava, dava na cara. Dá uns tapão na cara do nada. Fazer um jackass na hora. É, era a insanidade. Faz um jackass aí, faz uma zoeira aí. Aí a gente chegou dando um tapa na cara do outro, os caras... O Jerry que tirava foto lá pro Charlie Brown, já tirando foto, sequenta. Falou, mano, tripa de mico na cara. Levei uma arminha de choque, dava pra cima e pra baixo, que é a arminha de choque. Arminha de choque dando choque no outro. Mano, parou o bagulho, Povim Boys. Parou o evento, mano. Parou o evento. Aí o Chorão olhou assim, falou pro João. Você lembra, ele falou assim, falou, mano... E aqueles bagulho lá que você grava com o seu irmão lá, assistiu o bagulho? Foi essa fita aí, mano. Aí a galera conhecia nós, mano. O Chorão já tinha assistido o bagulho. Já conhecia nós. O DVD, ele tinha assistido o DVD. Não, aí você não tá ligado. Entretenimento pra galera. Os caras sacam as pulseiras pra nós, que nós ficou o VIP do VIP. Nós subi até no Ralph. Foi essa vez que nós subiu no Ralph? Foi, foi. Que ficava em todo lugar? Foi em todo lugar. Que a gente tomou, não sei quantas energéticas, passou mal. Teve várias, né? Teve a sequência de Charlie Brown, né, mano? Tem gravado essas paradas aí, mano? Olha, essa não, porque eu esqueci a câmera. Você acredita? Não! Teve dois shows, então. Teve esse... Um bagulho histórico, parça. Teve esse show... Mano, a trajetória, eu lembro, foi essa daí. A gente encontrou ele lá. Daí ele falou, pô, assisti o bagulho e curti. Pô, não sei o que tem. Seu irmãozinho. Lembrou do Dudu. Aí peguei e saquei da maquininha de choque. Já deu um choque na língua. Só pros caras... Acreditar. Os caras não entendiam nada. O Toma sacou a taser e deu um choque na língua, mano. Foi surreal. Segurança desse cara. Falei, mano, o maluco é louco. Nessa época você tomava choque? Ou você nunca... Não, né, Joe? Você odiava, Joe? Nossa. Ele dá... Mano, você me deu uma vez na cara, que eu fiquei puto. Um choque na cara, mano. O Joe nunca gostou. Entortou a lateral da cara. Mano, aí o Churão falou assim, ô, cola num show que eu vou... Aí a gente falou pra ele, ó, vai ter um show em Campo Limpo. Ele falou, vai lá que... Pode ir pá. Que esse daí foi o Cabreiro. Nossa. Esse foi louco. Eu pensei que tem o vídeo. Ele falou, não, molecada, cola lá que não sei o que tem, mano. Demorou, vamos lá, mano. Cara. Daí, catamos e fomos, né? Eu fiquei muito puto com o Thomas esse dia. Nós entramos dentro do busão do Cometa, aí eu falei... Carregou a bateria da câmera, ele... Ah, lá em Campinas, né? É, ele... Nossa, eu esqueci. Esqueci só a câmera. Pô, eu fiquei louco. Falei, não, Thomas, não entendo por um olho muito longe. Da hora, mano. Aí eu falei, ó, já era, vamos embora, mano. Aí, beleza. Agora, mano, você tá resgatando os bagulhos que eu não lembrava. Então, nós tivemos essa conexão com o Charlie Brown, que chorão nesse. E aí, teve o show de Campo Limpo paulista, mano. Que aí... Esse foi o bravo. Nós comprou o ingresso e entrou na galera. Esse foi o mais louco. Esse aí foi bravo. Não, esse aí foi o mais louco. Sabe por quê? Nós tava lá curtindo o show na galera, Du. E aí, eu tô lá, o Tominha tá lá... Nós tentou entrar, né? Por trás. Nós tentou entrar, não dava. Os caras nem iam bola pra nós. Foi esses moleques. É, o homem só olhou lá pra baixo e falou... Vixe, para. Aí, nós tá no show, pá, no meio do show, o chorão olha. Aí, tipo, faz assim... Aí, ele olha e chamou o... Tava ali o seu cueca, acho, na época. Aí, chamou o Heitor, eu acho. Ele falou, uns caras do insanos ali. Aí, eu já falei, não. Mentira. Ele tava bem de fronte, assim, mano. Bem pertinho, tá ligado? Aí, ele... Ó! Apontou pra mim e pro João, assim. Sobe aí, mano. Sobe aí. Nossa, que juro. Aí, adrenalina. Daí, eu tentei subir. Aquele frio na barriga. Segurança segurou eu. Aí, o João subiu primeiro. Nós subimos por cima dos bagulhos de rodeio, mano. Não, mas você subiu primeiro, segurança me segurou. Você subiu só o João. Mano, aí, é história, né? Sacou do colar, deu pro João. O cara me deu um colar, mano. Ô, mano. Você tem esse colar ainda? Não. Mano, era um colar cabreiro, com a caveira, assim, ó. Eu perdi, cara. Virou uma câmera. Eu perdi. Nem os caras acreditavam. Os caras falavam assim, mano, louco. Tipo, do nada, né, mano? O Chorão deu um colar pra você, assistiu os vídeos. Falou, fala os trampos que você faz aí, né? Não, mano, olha isso. O Chorão me chamou no palco. Eu, mano, entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? Puta, que loucura. E aí, eu cantei a música com ele, lembra? Ficava correndo no palco. Aí, acabou a música. Ele falou, fala aí os trampos que você fala. Entregou o microfone, tipo, umas 10 mil pessoas, assim. Nossa. Eu não sei nem o que eu falo. Eu quero que se dane. Insano. E pum, saí fora. Olha que externo. Isso aí foi gravado. Aí, eu subi por trás dos bagulhos. Quase caí na caixa lá, mano. Subi. Olha os caras. Também é bom ir subindo as coisas, né? É doidão, mano. Depois, nós vai chegar nessa parte aí. Essa parte tem que chegar. Essa parte vai chegar. Tem que falar a trajetória. Aí, a gente foi na pista andar de skate. Ele não tava. Foi umas duas vezes andar na pista. Você vai ver que a gente foi. E a gente não tinha dinheiro pra nada, mano. Nada. Não tinha dinheiro pra nada. Não, não dava duro. Não, não tinha dinheiro pra nada. Mas era assim, não tinha... Era assim, tipo, arrumava pra passagem, mano. Vamos lá ver o que dá. Não tinha da volta, tá ligado? Você tem ideia, né? Ele dava balão no trem, mano. Lembra? Ele dava balão no trem. Pulava. Trem, tipo, cinco reais. Três reais. Que cinco reais? Na época? Cinquenta, sei lá, mano. Acho que era um cinquenta, dois reais. Isso aí, mano. Aí, o trem de um dia, ele dava uma rézinha e parava no lugar. A hora que ele parava, ele desligava. Aí, você ia lá, abria a porta e entrava e ficava na miúda, tá ligado? Todo rolê vai fazer isso, né? Todo rolê vai fazer isso. E não tinha dinheiro pra voltar. E aí... Alô, CPT. Alô, CPT. Tinha que vender DVD pra voltar. Às vezes, nós comíamos naquele lanche da Barra Funda, que era setenta centavos. Pô, saudade desses lanches, mano. Setenta centavos, ganhava o suco, né? Ganhava o suco. Caraca, mano. Não era doação. Não era bom. Nem venda, vocês ganharam. Mano, lembra uma vez? Era prensadinho. Hot dog prensado. Nós foi num rolê cabreiro, do Charlie Brown. Só que nós não sabíamos o que ia acontecer, mano. Nós comeu seis lanches desse. Só pra garante. Não, chegamos lá, tinha um banquete de cinema, e nós cheio de cachorro quente. Falei, mano, eu vou bodar no banheiro pra comer esses lagunhos, tá ligado? Foi vários, né, mano? Mano, muitos shows. Eu lembro que esse daí do Parque da Uva, eu cheguei lá no camarim, eu comecei a regaçar, mano, as pizzas, as batatinhas. Comemos, sabe o que tinha que lembrar? Até o Chorão falou, mano, você come pra caralho, né? Eu fiquei... Na época, né, mano, aquelas batatinhas Pringles, tá ligado? Era essa daí, mano. Era essa própria batata aí que você falou, velho. Pringles. Lá no camarim, eu falei, nossa, via no mercado, era uma nota, eu falei, vou mandar um pacote desse aqui inteiro. Mandar um prejuízo. Sem dó. Nossa, pensa, mano. Eu tinha 17 anos, acho. Nossa, é novão, hein, mano. 16 pra 17. Aí, deixa eu te falar, mano. Eu acho que tinha 19, quantos anos tinha a diferença? 3, 4? 4 anos. Tinha uns 20 anos. 20 anos. Aí, qual que é a brisa? Nós fez o... Nós tava querendo voltar o Insanos. Aí nós tinha ideia... Não, toda essa época a gente já gravava, né? A gente já gravava, mas a gente queria fazer um filme. É, a ideia nossa era fazer um filme, né? Era fazer um filme. Alô, Netflix! Era fazer um filme. E aí a gente tava criando um piloto, né? Lembra que era o piloto? A gente tava fazendo a abertura do piloto, tipo assim... Pra arrumar. É, tipo assim, salve marca tal. Nós fez vários DVDs pra várias marcas, né? Tipo, na época, ô, Kix, beleza? Aqui é o Insanos, ó. Nós temos esse projeto, quer patrocinar nós? E aí eu lembro que eu e você falamos, mano, vamos gravar um pochorão? Mano, vamos gravar, sei lá. E eu gravei, lembra? Aí, tipo, mano, nós tinha aquela VX cansada. É, que é trajetória pra galera entender. Tipo assim, a gente começou a gravar os vídeos. Aí a gente publicou. Depois começou a publicar no YouTube, tá ligado? Sim. Só que publicava em 300 canais. A gente tem uns 20 canais do Insanos. Insanos Movie, Insanos Filmes, Insanos 3, Insanos O Retorno. Minha conta é de 2008. Eu vi uns 3 canais do Insanos já. E a brisa nossa era ir pra TV, né, mano? É. Aí o João, não, nós tem que... O João era, André, nós tem que ir pra MTV, nós tem que... Porque era referência. Não tinha YouTube. Eu não sabia que ia dar certo o YouTube. Não tinha, o que nós tinha pra fazer naquela época era o quê? MTV. Era TV. O YouTube hoje era a nossa MTV. Que nós via a galera, os mais jovens, tá ligado? E aí, falou, mano, é lá. Aí, G-Cast passava onde? MTV, né? E aí, falou, mano, é MTV que nós vai estourar. E aí, nós tava fazendo nosso piloto. E aí, nós falou, vamos gravar um pro Chorão? E eu lembro que eu falei assim... Mano, eu lembro até hoje. Comecei a gravar, sabe, Chorão? Aqui é o João de um dia aí, pá. Pô, nós tá com o projeto aqui, ó, do filme. Eu queria ter esse DVD, mano. Esse daí... Não tem. Acho que nós fizemos uma cópia só e mandou pra ele. E aí, nós falou assim... Pô, se você assistir aí e curtir a ideia, legal. Mas se você também não curtir... Foda-se. Foda-se, eu vou continuar curtindo o Charlie Brown. Mas foi esse jeito. E tamo junto, mano. Aí é que da hora, mano. Mano, e foi isso que ele viu e falou, mano... É isso. Aí, nós mandou através de um cara. E lá tinha nosso telefone, né? E nós mandou através do Louquinho. Acabava, tinha um menuzinho assim. Tomas e João e tal. É, ligue já. Ligue já. Para, merchan. E contrate seu G-Cast. Tenha um G-Cast na festa do seu aniversário. Animamos festas de 15 anos. Ó, o Du vai sair pra dar uma urinada. Aí, beleza. Aí, nós mandou o DVD, cara. Por esse cara que era o Louquinho. Que era um skatista patrocinado por ele na época. Pela Plata, né? Que ele tinha... Lembra as marcas? Plata e Doce? Mano, era louco que eu ficava ligando de orelhão pras marcas. Ia no orelhão, ligava pras marcas. Eu comprava cartão. Eu trampava num pico de guardinha. Tipo, ganhava 300 reais na época, por mês. Eu trampava em fábrica. Eu usava a parada... Eu conseguia mandar por correio. Eu mandava pra todas as marcas, pras revistas, pra tribo, pra 100%. E os caras que só publicaram a nós, tá ligado? Começou a ter uma... Uma relevância. Uma faminha, uma relevância. Eu lembro, mano, uma mão que vocês mandaram uma caixa cheia de material pro Pânico, mano. Lembra dessa fita? Não sei se era Pânico ou era outro programa. A gente mandava pra todo mundo, velho. Todo mundo mandava. Que eu acho que depois foi pro Pânico. Eu lembro disso. Tipo, com várias ideias, vários vídeo-piloto e depois os caras... Usou tudo. Usou tudo no programa deles. Você lembra dessa caixa aí mesmo que nós mandamos umas pá de coisa, mano? Uma caixa enorme. Cheio de DVD, caminha. Mano, e nós era convicto que nós ia fazer o bagulho acontecer. Convicto, mano. Convicto. E daí você mandou pro Chorão. Aí eu lembro, né? Você contou essa história de alguns podcasts aí. É. Mandou pro Chorão e ele ligou, né, mano? E ligou de madrugada depois do VMB. Isso que foi mais incrível. E eu tava assistindo o VMB também, daí o João ligou pra mim. Mano, o cara ligou Chorão. O Chorão vai fazer uma coisa, vai fazer um filme. O cara falou que vai fazer, não sei o que tem, não sei o que lá. Caralho, mano. Mano, você não acredita. Ô, Tom, mas o Chorão me ligou. O Chorão me ligou. Nós tem que semana que vem passar o José dos Campos, que não sei o que lá. Esse bagulho foi doido que esse dia ele ganhou o prêmio e não foi receber. E nós tínhamos assistindo. E tava bravo com a MTV, né? Tava puto. E aí do nada ele liga pro João, mano. O João chega no meu quarto e fala, mano, Chorão acabou de me ligar, que não sei o que tem. Não girei a vida, tipo, mano. Eu falei pro João, falei, mano, esse moleque tá na droga pesada. Para com isso. Tá precisando de uma reabilitação. Cara, é verdade. Mas era verdade, parça. Aí, mano, a gente... Eu falei pro Thomas isso, nós pirou. A gente foi lá, pegou o trem no gato. Não, mas aí... Antes de passar o José dos Campos. Nós foi na pista, mano. Com a pastinha. Não, não. Foi depois. Foi depois? Foi. Foi depois, mano. Então, nós foi pra São José dos Campos. Foi pra São José dos Campos. Tipo, na próxima semana, foi pra São José dos Campos. Puta, esse show, nós foi de ônibus, eu lembro, que era mais longe. A gente já tinha feito comercial lá da Montana, esse bagulho? Já, a gente foi bem longe. Já, porque já tinha a câmera. Comprou a câmera, pôs pro comercial. Mano, nós é mó badarosa. Quando nós fez um comercial da Montana na época, nós ganhamos mó grana. Tipo, 3 mil reais cada um, 6 negros, acho que era. Mano, aí nós falou, mano, estouramos, vamos separar uma grana pra comprar equipamento. Em vez de comprar uma câmera moderna da época, nós tinha a ilusão de uma VX. Ah, mas era moderna da época. A VX? Não, mas era já antiga, que nós comprou. Era dos vídeos gringos de skate, né, mano? Não, mas a que nós comprou, era véia, era usada. Não, era usada, mas era o que a gente tinha de grana pra... Aí eu lembro até hoje, né, comprou de um... Era pique 15 mil uma câmera dessa, né? Era, cara, e nós separou... Era câmera de MTV e tal. É, aí nós separamos a grana e comprou uma usada. Só que tava quebrada, com o cabeçote quebrado, mano. O cara vendeu. O cara deu balão. Nós tivemos que entrar na justiça, lembra, mano? E ganhamos, hein? E ganhamos, mas só que não ganhamos nada. O cara só devolveu o dinheiro. É, devolveu o dinheiro. Parcelado ainda, lembra, mano? Nossa, que atraso, hein? É, mano, e aí nós... Mano, puto pra comprar uma câmera. Nem sei o que aconteceu com esse dinheiro depois, no final das contas. Não, pegou o dinheiro... Me deu cerveja numa armazém. Eu lembro que eu comprei uma... Câmera não, comprei um computador. Eu comprei um Maczão na época. Aqueles E-Mac. O bagulho era bonito. Sabe aqueles bonitão, né? Comprei aquilo lá e... Era o que era a tela, tudo junto, não era? Judei minha mãe, judei uma máquina de lavar pra minha mãe. Pique o bagulho assim. Foi uma grana na época, mano. Foi, mano. Foi cabreiro. Você deve ter comprado uma câmera, notebook. Você comprou um notebook e uma câmera. Eu comprei um notebook na época, é. Eu comprei alguma coisa. Foi logo o notebook que você comprou pra editar o meu mundo e a minha vida. É, o verdinho. Eu comprei, é verdade, né? O paizinho na época era... Verdade, eu usei esse dinheiro. Aí, beleza. O que que aconteceu? Nós foi pra São José dos Campos. A gente foi pra São José dos Campos. Só com o dinheiro da ida. Não, a gente foi com o dinheiro da ida e da volta do trem. O cara é mó aventureiro, né, mano? Só que chegou lá, deu o chorão e falou... Não, chega lá em São José. Puta, verdade. Aí, você fala lá, que daí vocês entram lá, beleza. Aí, né, chegou. Mano, mó iludidão. Não, né, chega aí, né? Pula o muro, sei lá. Vai, pum, não sei o que lá. Aí, a gente chegou lá. Fomos atrás do palco lá. Falou pro cara, ô, libera nós, que nós conhecemos o chorão. O cara, mano, vocês conhecem o chorão. O cara cagou, mano. E nós andava com os terninhos, mano. Nós pegava, comprava os terninhos. De brechó. Não sei por que nós encarnamos naqueles ternos lá, né, mano? Porque nós vimos o Bão Margera usar. Nós vimos o Bão Margera usar, mano. Os caras da Baker também, os caras tudo andavam de... É, os caras da Baker, num vídeo de skate, usavam uns terninhos fedidos. Nós comprava no brechó, mano. Eu lembro até hoje. Comprava no brechó e só saía. Cara, e nós comprava uns brechózão, tipo, pesado, que entrava caçando lá os bagulho. Não era os brechó que tem hoje. Era os brechó, tipo, de garagem. Aí, entrava fuçando e comprava. E aí, nós foi pra São Bernardo e eu lembro como nós entrou. Porque o segurança não deixava. E era longe pra caramba. Mas pegou um trem. E o trem de Jundia aí pra lá é duas horas. Parou na Barra Funda, pegou um ônibus. Mas tantas horas. Infinita viajão. Pião de verdade. E eu lembro que foi assim. O segurança não deixava ela entrar. Aí nós falamos, mano, eu tenho que comprar um ingresso. Não foi o negocinho? Vamos comprar ingresso. Daí só tinha ingresso pra eu comprar meia. Aí eu comprei meia. Eu falei, você é louco? Vai comprar meia, mano. Nem estuda mais. É, e eu falei, não tem carteirinha. Tem que apresentar carteirinha. Ele falou, não, vai dar certo. Compramos o ingresso e entramos. Só que a gente tinha que entrar pro palco lá atrás. Pra conversar com o homem. Você lembra como nós entramos? Não sei se você pulou por trás. Não, que pulou, tio. Meti o louco com o celular. Falei, ó, aqui é equipe. Você não lembra? Ah, né? Foi por trás. Você falando que era equipe. Depois foi dando a volta. Tinha uma portaria com segurança. E eu já vim com o celular falando, não, eu tô aqui. Eu só vou entrar aqui. E fui entrando. Mano, e o segurança meio balão. Aí depois eu fui lá, falei com o produtor, com o segurança, veio e buscou. Aí, né, viu o... Nossa. Mano, aí foi louco. Aí, né, viu o segurança. Deu uma de impostor já era. Não, né, viu o segurança. Aí, o segurança olhou nós. Molecado. Falou, mano, aí veio o caminho inteiro assistindo DVD do Insano. Chorão só fala disso, mano. Que ele tá fazendo uns roteiros já. Nossa. Ele tinha lançado o filme já, não? Ele tava pra lançar o primeiro filme, né? O Magnata. Mano, ele já tá fazendo os roteiros. Nossa, esse dia... O fotógrafo falou, mano, vocês... Estouraram, estouraram, estouraram. Você tá fazendo os roteiros, ele vai fazer vários bagulhos com vocês, mano. Aí, ele viu nós. Ah, moleque, cara, tira uma foto pro livro. Mano, o cara pirou, tá ligado? Pirou. Aí, beleza, ficamos lá. Ele, não, não, vai fazer os bagulhos. Trocou ideia. Caraca. Era show de... Charlie Brown e Nat Roots. Aí, acabou, o Charlie Brown e ele desceu, começou o Nat Roots. Ele, moleque, vamos subir no palco. Lembra? Ele, cola comigo, cola comigo. Subimos no palco, ele cantou lá com o Nat Roots. Nossa. Mano, mó vibe. Cara, era surreal. Surreal, mano. Aí, ele desceu e falou, não, vamos fazer. Daí, beleza. Daí, tava acabando o bagulho. Você lembra? Você falou, puta, mano, não tem dinheiro pra ir embora. Daí, ele chamou o fotógrafo e falou, ó. Mano, não tem dinheiro pra ir embora. Dinheiro que a gente tinha, né? E pagou pra entrar, né? Pessoa que ia entrar de graça. Ô, Chorão, tem como dar uma carona pra nós na van aí, mano? Prestar um dinheiro, sei lá. Aí, ele, porra, molecada, nem começou o bagulho, vocês já querem dinheiro? Aí, ele falou, não, é porque nós veio, mano. E nós achou que ia entrar, nós veio com o dinheiro contado, não tem dinheiro pra voltar. Então, eles, não, assim, isso é foda mesmo. Não, entra na van aí, mano. Nossa. Você tem noção? Ele sobe na van aí, daí subiu na van. Mano, todos os caras da banda, os caras vêm assistindo DVD nosso, mano. Que da hora, que da hora. Lembra os caras dando várias ideias? Não, vocês têm que fazer isso. Lembra? Mano, invadir a Fashion Week, pá, tá ligado? Vou invadir a Fashion Week pelado. Vai ser preso, eu vou tirar. Fica sossegado, mano. É. Tá em casa, eu tô ligado. Vi com o Ban lá, o Ban colou em casa lá, fez os bagulhos. Mano, você tem noção, cara. Vai fazer o bagulho. Pode ficar sossegado. Não, já tô vendo os patrocínios. Esse projeto vai mais ou menos uns 150 mil. Aí, nós temos que descolar os patrocínios. Pô, que loucura, né, mano? Acabou, falei, mano, zeramos. Vai fazer o bagulho, é isso, mano. Já era. Lembra, mano? Aí, chegou da van, os caras subiam pro hotel. Ele, ô, sobe pro hotel aí, galera. Vou trocar ideia com os moleques. Sentou na guia. Na caçadinha. Ficou trocando ideia com nós uma hora. Mó cota, mó cota. Mano, como que vocês olhavam pro cara, tipo... Não, mano, não, não... Tipo, mano, parece que não era amigo do cara miliano, mano. É, porque ele deu uma... Ele, tipo, mano, era amigo. Era problema dele. Ele passou o telefone na casa dele, mano. Eu ligava na casa dele, cara. Cara, você tem noção? Falar com a mulher dele. Ele falou, não, agora, né, vai fazer, mano. Ele já tinha tudo na cabeça dele. Ele falou, vai fazer um filme, tá ligado? Ele falou, tá saindo o meu filme agora, Magnata, lá com o Paulinho e o Vileno. Sai no meu filme, depois eu vou fazer um com vocês. E tem dois projetos. Um filme e um programa na MTV. Tipo... Ele que ia apresentar, ia ser, tipo, o programa do Chorão. E nós ia ser os loucão. Tipo, tô com os insanos na rua, hein, molecada? Vocês tão aprontando aí. Ia ser isso, tá ligado? A ideia dele. Ele falou, do filme eu preciso de um roteiro. Aí cola na pista... Tal dia. Tal dia. Aí não ia, mano. Daí ele começou a saga, tá ligado? Aí você lembra que eu cheguei na pista, liguei pra ele. Na casa dele, ó, tamo aqui. Nossa, eu ligava na culpa do cara, tio. Daí o cara colou. Aí ele colocou a postinha. Daí ele colocou o roteiro lá. Colou ele e a mulher dele, lembra? Aí colamos lá e ele... Mano, só vim pra trocar ideia com vocês. Porque várias fitas acontecendo, não sei o que. Aí ele já tava tristão. Eu tava zoado já. Daí ele, ah, não, não sei o que lá. O bagulho vai virar. Daí ele leu o roteiro, que na FNF é um roteirinho, tá ligado? Eu acho que era uma ideia, tipo, né? Ia viajar pra Machu Picchu. Era uma ideia assim mesmo. Ia pra Machu Picchu, alugava uma van. É. Pegava o Motorhome. Era um bagulho assim na época, né? Era. Ia parando em vários lugares e fazendo vídeos. Cada lugar tinha umas referências que eram Dirty Sanches, tinha uns bagulho, Jackass e tal. Mano, eu lembro que eu luguei os 10, todos os DVDs do Jackass, assisti todos e escrevi o roteiro. Eu, João. Pegando insight do bagulho. Eu, João, cueca, mano. Pegando insight, entregou pra ele. Daí ele leu, falou assim, comprei a ideia. Mano, juro pra você, ó. O cara leu. Na hora. Comprei a ideia, mano. É isso aí. Pode deixar que eu vou atrás do bagulho e vai virar, mano. Falei, pronto, já era. Não, mano. Não vou nem trabalhar mais, mano. Eu juro pra você. Era isso. Era isso. Vou ver desse bagulho, mano. Foda-se. Agora eu... Era isso. Eu chegava pra minha mãe, eu falei, mãe, você não tá ligada. Eu vou, mano. Estourei. Tô feio. Chegava pro cueca, o cueca trampava. Sai do trampo, irmão. Nós estouramos. O João ligou pra todo mundo. Sai todo mundo do trampo. O Paulinho, na época, o primo do cueca. O cara fez faculdade, sei quantos anos de tecnologia. Ele saiu. Tava no trampo cabelo. Sai do trampo, que o Chorão falou. Mano, mas falar pra você, era... Só quem viveu, mano. Só quem viveu, Truto. O cara falou, comprei a ideia. Eu falei, sai do trampo, irmão. Estouramos. Já era. Vamos pra Machu Picchu. Aí não, tava tudo certo, na paz. Eu ligava pra ele. Mano, já tô vendo aqui. Aí não é colho do show. Colou lá naquele... Que a gente subiu na mini ramp. Não, aí nós virou brother. Aí, tipo, nós foi na gravação do DVD. Lembra que a gente ficou com o MV Bill? Lembra? No camarim? Foi MV Bill. MV Bill, uma banda de rock lá. Só que tudo sem dinheiro, né? Tudo sem dinheiro, duro. Tudo ia fodido, né? Cara, assistimos um show muito louco. Nossa, valeu por fechar essa janela que eu tava com frio aqui nas canelas. Nossa. Mano, aí nós fomos nesse show com várias bandas, assistimos a mini ramp. Foi animal. Eu tenho imagem disso aí. Cabreira. Eu tenho umas imagens de leve desse momento aí. E aí, mano, certo dia, o bagulho moeou. Aí ele falou, eu lembro que ele falou assim, ó, grava, pega esses demo que você deu pra mim, grava uns 50, sei lá, uns 30. Aí foi lá, comprou lá no Santo Efigênia vários DVDs. Sem dinheiro. Com o dinheiro da mãe, acho. Gravou tudo no computadorzinho lá, fritando. Nossa. E daí deu, foi lá pra Santos e deu pra ele, mano. Ô, tá aqui os DVD, mano. Ele, pode deixar que eu vou entregar. Foi isso aí? Aí ele começou a entregar pra galera, pras marcas, mano. Cara, você lembra de uns detalhes que eu não lembro, mano. Eu lembro. Agora você falando, eu começo a lembrar, tá ligado? Mas, mano, é exatamente isso aí, velho. Aí chegou um dia que, tipo, mano, ele foi, pô, moleque... Até nem ficou esperando, mano. Ficou esperando, foi, não. E nessa de esperar, velho. Nessa de esperar, você é louco. Passava mil coisas na cabeça. Eu falei, meu Deus. Porque nós já tínhamos gravado na antiga menina. E ele tava também no Mocói pra fazer o primeiro filme, né, mano? Ah, daí teve o bagulho do filme. Lembra? Teve a demo do... A sessão do filme lá. Não é? Foi? Você não lembra disso, mano? Nossa, nós tínhamos com os caras, né, mano? Paulinho Vileno, os caras, os atores, todos os caras, né? Foi existir. Cara, isso eu não lembrava, velho. Pô, pegou o busão, mano. Aí falou, puta, como não vai passando? Mano, não sei, na época não tinha internet, esse bagulho bom. Não tinha celular, né? Não tinha celular, velho, né? Não tinha celular. Pô, vamos lá, mas ele nem sabe onde chegar no pico. Isso quando? Tipo, de ano, assim? Ah, na época que lançou o Magnata. Não sei, tem que pesquisar quando foi. 2004, eu acho. Não, acho que era mais... Acho que era no 2008, 2009, acho já. Já? Acho que era 2009 isso aí. Veio, Magnata, filme. É isso mesmo, comercial é 2008. 2007. 2007. Foi um ano antes, então, do comercial. Foi um ano antes do comercial. Não, foi depois do comercial. Então, o comercial foi bem antes, mano. O comercial foi antes, então. Aí, beleza. Aí, né, falou, vamos pra Santos, mano. Aí, cara, ó, né, ficava, eu e o João ficava de madrugada andando em Santos. Você lembra, mano? Perigo, mano. Mano, não tinha dinheiro, mano. Aí, né, ficava em umas pousadas. Pousada é lei, pousada é bagulho que era, mano. Pousada era assim. Pousada é real. É, mano, nós ficamos numa pousada que não tinha fechadura. Que legal. Que, tipo, as câmeras eram uns bagulhos, assim, num bagulho de cimento. Tudo pichado dentro do quarto. Era um bagulho surreal. E nós ficava lá, mano. Ficava lá no hotel. E ainda não tinha dinheiro pra apagar nem essa pousada, né? Falava que ia dormir na rua. Aí, o bagulho ia apertando, mano. Eu lembro que o Chorão deu... Mano, você lembra disso aí, ó? Quando o Chorão falou, leva os DVD. E daí, levou a pastinha. Nós não tinha dinheiro. Foi e ficou nessa pousada aí. Nós fudidos de dinheiro, mano. Falei, puta, é agora, mano. Ó, o Chorão. Tem como adiantar, dar um dinheirinho pra nós aí. Eu lembro que ele sacou. Falei, mano, o cara vai dar uma grana. Deu 10 contos. Falei... Pagou duas corres. Ó, dá pra vocês comerem uma pizza aí, molecada. Que deideira, mano. Eu já pedi adianto. Nem tinha gravado o primeiro salário. Eu já pedi adianto, mano. Ô, tem como adiantar o primeiro salário? Ah, mano. Dureza, né, mano? Dureza pura. Mano, aí ele pegou uma vez que eu assisti o ensaio lá em cima. Daí, vamos no do Magnata, né? Pegou o busão. Surreal, né? Pegou o busão, parou em Santos. Falei, agora, João, vai pra onde? Pegou, remou. Você lembra disso? Remou 10. Tromou o chorão. Era o bagulho do Magnata. Você não lembra disso aí, mano? Não. Andou 10 metros, mano. Era o bagulho, a demo, assim, ó. Olhamos, caralho, choramos ali. Chegamos, choramos. Ah, molecada, que bom que você se colocou. Cai pra dentro. A gente ficou lá, trocando aí com o filho dele, com tudo. Se estimulou. Foi a pré-estreia do filme, galera. Do filme. Se estimular, depois foi pra uma festa muito louca, só a galera. Você não lembra, mano? Que vivência, né, parça? Eu tô com medo, eu não lembro disso. Eu lembro flashes de dentro do cinema, eu lembro. Só que, mano, eu não lembro com riqueza de detalhes igual o Silêncio. Aí, né, foi pra festa. Riqueza de detalhes. Eu lembro, mano. O bagulho marcou, né, velho? Caraca, memória de elefante, mano. Aí, né, foi pra festa. Mano, o bagulho era surreal. Festa de Hollywood. Hum, cabreiro, né? Não, cara, ó, nós vivemos uns momentos assim muito bons. Não, aí era mó, a gente ia pra festa, tudo de graça, comia de graça. Daí, a gente chegava no outro dia, comia pão com mortadela e pão puma na calçada, porque não tinha dinheiro. Era picos de vivência. Era um bagulho muito louco, um bagulho realidade. Realidade. E aí, veio o baque do fim da banda. E aí, com o fim da banda, veio o fim do projeto. Porque aí, o chorão desanimou, lembra? Monstruosamente. Tipo, aí acabou o rolê, mano. Eu lembro que ele falou assim, pô, molecada, vamos pausar o projeto, porque... Eu não tô com cabeça agora, a banda tá acabando, mas... Aí, eu lembro que não é... Aí, vocês caras sabendo que a banda ia acabar antes de todo mundo, tá ligado? Acho que acabou antes, não foi. Tinha acabado, ele começou com a outra banda. Aí, acho que o pinguim saiu da bateria. Aí, ficou nessa. É, nessa treta toda, do fim da banda, morreu o projeto. Pô, né, eu lembro. É isso. É, nessa treta toda, do fim da banda.